Oi, tudo bem? Aqui o comandante Roberto Andrade Nessa aula de reforço número 1 Curso de navegação geral E eu decidi montar esse módulo que você vê aí Chamado módulo de aulas de reforço Que dentro vão ser guardadas Aulas que eu já tenho em outro vídeo aí atrás Mas que aqui eu vou diversificar o assunto Como por exemplo as principais partes e locais do navio Vamos lá Avante, o navio está indo avante A ré, quando ele vai a ré, não vai para trás Aqui é a parte da popa Aqui seria o painel, mas aqui é a popa em si Aqui é o bulbo, aquele narigão Força de expressão que a gente usa Que além de ajudar a aumentar a velocidade Diminui a resistência ao meio líquido Com a parte do navio Aqui eu tenho todo o casco Que é toda a estrutura que cerca o teu navio aqui Aqui eu tenho a quilha Que seria ou é a espinha dorsal Aqui eu tenho o leme Aqui eu tenho a proa de modo geral Porque a popa está aqui O bico de proa Aqui eu tenho o talha má A parte da proa Logo abaixo do bico de proa Que fica bem aqui que corta o mar Aqui eu tenho o mastro principal Conhecido como main mast Ou o mastro a ré do navio E aqui eu tenho o passadiço Conhecido como bridge em inglês Que seria a ponte também Passadiço ou ponte Tá? Continuando agora Eu tenho a proa aqui avante A poupa a ré Converso principal Essa parte do converso principal É tudo isso aqui Todo esse piso que tem A gente chama de converso principal Onde que é assentada a superestrutura Aqui eu tenho o passadiço Que é o centro nervoso do navio Aqui eu tenho a chaminé do navio Tá? Aqui eu tenho a hélice Aqui eu tenho o casco todinho Aqui eu tenho a âncora Que é o ferro do navio Que a gente usa para ancorar o navio Certo? Aqui eu tenho o bubo Que nós vimos lá no primeiro slide Aqui eu tenho o bico de proa Dessa embarcação Aqui eu tenho o talha má Vesto de Outra visão E aqui eu tenho a superestrutura Todo o corpo aqui Essa construção Onde que o pessoal vive Convive ali dentro Finalmente o tombadilho Que é o piso Que temos lá na poupa Tá? Terceiro slide A proa lá avante A borda falsa Que a gente chama de amura Muitas vezes Você vai simplesmente Se apoiar ali Para olhar para o mar Só que aqui É na forma de uma grade Tenho as escotilhas dos purões Que são as tampas dos purões O guindaste Em si tem quatro guindastes Nesse navio Salvo engano Né? Lá na frente O macho principal Aqui eu tenho a lança dos guindastes De cada lança que tem aí Aqui eu tenho o lado de boreste Ou o bordo de boreste Para a direita E aqui o lado Ou o bordo de bombordo Que é para a esquerda Finalmente eu tenho uma passarela Como se fosse uma calçada Numa praça Ou algo parecido Um caminho Nós chamamos de passarela É a de boreste Aqui tem a passarela de bombordo Lá do outro lado 180 graus defasado Outro É um slide que eu gosto muito Bussarda A buçarda É o piso do castelo de pru É todo esse piso Aqui eu tenho cabos de amarração Que são conhecidos como espias Tá? Esses cabos Aqui eu tenho cabeços duplos Eu posso ter só um cabeça Mas também posso ter dois Muitas vezes vira uma bita Aqui eu tenho o cabo sobre essa lente Que é tirado Daí se precisar Se um puí Tiver que jogar fora Né? Simplesmente colocar lá pro lixo A bordo Você vai pegar um novo Aqui eu tenho uma buzina Uma buzina não tem nada a ver com o som aqui A buzina É esse orifício Esse buraco Essa passagem elíptica Por dentro da qual É que vão escoando A gente vai pagando os cabos Pra rebocador Ou pros Amarradores do cais Que vão chegar lá Pegar pra encapelar nos cabeços do cais Ou então Largar pra gente recolher e ir embora Sino do navio Muitas vezes não fica aqui Ele fica guardado Aqui eu tenho uma tamanca de rodetes Imagina dois carretéis bem grandes Quase que colado Um ao outro Quando os cabos passam Aqui O que é que acontece? Vai diminuir o atrito E aí o cabo vai ficar menos poído Um cabo poído É um cabo como ele estivesse A gente chama de cabo coçado Tá? Quando ele fica poído A gente diz que ele está coçado Então diminui o atrito Essa fragilidade que tem nele Pra partir mais rápido Vai diminuir Aqui eu tenho o guincho do navio Certo? Aqui eu tenho a corrente da âncora Que a gente chama de amarra também Aqui eu tenho o bico de proa Dessa embarcação Aqui eu tenho um estrado de apoio O contramestre Alguém O imediato Seja lá quem for Às vezes o comandante pede O imediato Quem está na prop Vai aí por Moreste Pisa no estrado E me diz qual é o calado Pratica Olha lá Comandante Calado é 7.8 Aqui tem outro estrado também Aqui ó Tá? De apoio Aqui eu tenho o tambor Do guincho O guincho É essa parte toda Aqui que nós vimos E isso aqui é a saia do guincho Tá ok? Aqui é o tambor E aqui é a saia Finalmente eu tenho o contramestre Como marinheiro de convés Pode ser dos marinheiros Mas às vezes é o mestre Que decide arrumar isso aí tudo Tá preparando Talvez para atracar o navio Vai preparando a proa E no último slide Nós temos aqui A superestrutura Tá? Todo o corpo que você já viu Eu estou mostrando diversos Diversos designers De embarcações E coisas novas O mastro de vante Nesse navio O costado Esse costado Eu estou considerando Que tudo isso é o costado Porque esse navio está flutuando Então o que está abaixo Da linha d'água de flutuação Aqui são as obras vivas Acima são as obras mortas O que fica dentro d'água É a carena O que sobra é o costado Mastro principal Ou mastro de ré É esse Depois o que é que eu tenho mais? Eu tenho o bulbo do navio Aqui dá para anotar um pouco Aqui eu tenho os lançantes de proa Estão vendo os lançantes de proa Aqui já totalmente tesos O navio atracado A buzina do cintra É essa buzina central E ela é conhecida como Buzina de Panamá Aqui eu tenho a âncora Alocada aqui na raposa Que fica colada lá no escovém Aqui eu tenho todo o casco Do navio também Essa parte que está aqui é o costado Mas aqui tudo isso que dá volta Lá é o casco E aqui eu tenho uma tamanca de rodete Imagina dois carretéis na vertical Quase que colado Quando os cabos passam lá Eles deslizam com mais facilidade Para entrar ou sair do navio Finalmente eu tenho passadiço ou ponte Que no inglês é conhecido como bridge O que eu termino dizendo para você aqui Conhecimento é a luz no início do túnel Porque todo mundo fala Eu estou procurando a luz no final do túnel Eu sempre digo que o conhecimento é a luz no início do teu túnel E lembrando você visita Se você não tem o nosso curso de inglês técnico marítimo Você visite que no comentário do meu vídeo Que eu coloco no YouTube e até aqui Em próximos eu vou deixar lá Você clica e vai direto na página de vendas E tem preço promocional Eu diminuí no momento Que você estiver vendo isso daqui Eu diminuí 65% do preço original Considerando várias coisas aí Muita gente pedindo Comandante, você pode baixar mais o preço Então está lá Tá ok? Vou ficando por aqui Muito obrigado E até a nossa próxima aula de reforço Tchau